Galera, meu nome é Ezequiel, falo do portão do construtor, dicas úteis na construção. Estamos aí iniciando mais uma semana, e se Deus permitir, vai ser uma semana abençoada. Desde já quero desejar a todos aí que assistirem e curtirem o nosso vídeo aí, uma ótima semana, né? Está mostrando aí como está o andamento da nossa obra, né? A nossa construção com tijolos ecológicos modular. Aí estão aí, já estamos na fase bem avançada, né? Hidráulica já está toda concluída, já estamos aí com os barriletes todos. Temos já os seus devidos lugares, já finalizados, aguardando agora apenas o fechamento, quando for instalada a caixa, né? Banheiro. Temos aqui o registro de manutenção, que é o registro de gaveta, né? Seu barrilete. Aqui o registro de pressão, que é o registro do chuveiro, né? As nossas paredes aí já estão numa altura aí de 1,60m. Então, logo mais estaremos prosseguindo aí para a conclusão das paredes, né? Vão de janela, com verga aí já pronta, né? Então, é isso aí. Até aqui nessa etapa, até aqui onde eu estou mostrando para vocês aí, nós já tivemos aí um gasto de aproximadamente 3.500 tijolos, né? E provavelmente com 6.000 tijolos estaremos finalizando essa obra, né? Se gostar aí, dá um like. Inscreva-se no nosso canal aí, para que possamos estar desenvolvendo mais vídeos e dando mais dicas que sejam úteis para aqueles que gostam de estar pesquisando, né? No canal do YouTube aí, referente à área da construção civil. Valeu!